E aí, já vem de marcar E aí, já vem o fim do arrasou E aí, da linha do mar E aí, já vem o fim do arrasou De sombra joão Pra vir Fora a razão entrando no mar Bem-vindo Nunca, jamais se viu Tanto peixe assim Olha a rastão, olha a rastão Entrando no mar sem fim Nunca jamais se viu Tanto peixe assim